Oh, oh, oh O que faz na minha cara estampada A falta que faz O teu sorriso, a tua pele e os teus rejeitos Esse jeito suave De mexer nos meus defeitos Se o teus mandem Era pra eu tá cansado com sono O cansaço já veio Mas porque eu não quis vir me pegar Talvez com medo Tenho que encontrar Nos meus sonhos A luz é perfeita Que nem sonho Vem dar um fim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, que saudade louca Tem vontade de deixar tua boca Mulher no céu e tem você Vitra bem em mim Ah, que sina ruim É a noite que me diz Você de volta na cama É tudo que eu sempre quis Não é chance, tem Dormi tarde Acordei bem cedo Era sua lembrança no ar Me fazia levitar O sol caiu no ar Dormiu mais um dia pra aguentar Quase uma semana Pra te ver e apagar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Essa saudade louca Essa vontade de beijar tua boca Olhar no céu e venha você Vida bem em mim Ai, que sina ruim É a noite que me diz Você de volta na cama É tudo que eu sempre quis Ah, que saudade louca Que vontade de beijar tua boca Olhar no céu e venha você Vida bem em mim Ai, que sina ruim É a noite que me diz Você de volta na cama É tudo que eu sempre quis Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh